Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha com vocês. Neste vídeo apresentarei uma divisão, 236 dividido por 22. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e toque o sininho das notificações. Vamos lá! 236 é o nosso dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 22 é o divisor, e isto significa que realizaremos a divisão em 22 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor, que no caso é o 22. Mas você vai dizer, professor, eu não sei de cor a tabuada do 22. Nem eu. Mas você sabe que 0 vezes 22 vai ser 0, porque é nenhuma vez 22. E 1 vezes 22 dá 22. Talvez você até diga facilmente que 2 vezes 22 dá 44, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. Talvez você até diga que 3 vezes 22 é 66, sem dificuldade. Porque 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 2 é 6. E 4 vezes 22, talvez você diga também que é 88, porque 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 2 é 8. Mas a partir desse momento aqui, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, não é verdade? Bom, a partir desse momento, para simplificar o cálculo mental, tu pode fazer assim, ó. 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 2 é 10, então o resultado será 110. Observe, 6 vezes 20 é 120, 6 vezes 2 é 12, 120 mais 12 dá 132. Observe, 7 vezes 20 é 140, 7 vezes 2 é 14. 140 mais 14 dá 154. 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 2 é 16. 160 mais 16, 176. Agora, veja, 9 vezes 20 é 180, 9 vezes 2 é 18. 180 mais 18 dá 198. Professor, não entendi nada. Então, se você tem dificuldade de fazer com cálculo mental, faça a continha mesmo da maneira tradicional, ok? Aí você pode conferir se esses resultados estão ou não corretos. Vamos começar. Olhamos para este primeiro algarismo, 2. Como é menor que 22, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 23. Com ele já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 22 dá pertinho de 23 sem passar? Você vai dizer que é o 1. 1 vezes 22 dá 22, 2 vezes 22 já passa. Então, ficamos com 1 no quociente, ele é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 22 dá 22, escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 23 menos 22 dá 1, até porque 22 mais 1 dá 23. Após uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. É esse 6 aqui. Forma-se o número 16. Então, fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 22 dá pertinho de 16 sem passar? Você vai dizer que 1 vez 22 já passa. Então, vamos ficar com 0, né professor? Exatamente, escrevo 0 no quociente. 0 vezes 22 dá 0, escrevo 0 abaixo do 16 e realizo mais uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. Por quê? Ora, professor, 16 menos 0 ainda dá 16. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para eu baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 236 por 22, o quociente é 10 e o resto é 16. Podemos até escrever o seguinte, 236 é igual a 22 vezes 10 mais 16. O dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente adicionado ainda do resto. Então, multiplicando o divisor e o quociente, temos 220 mais 16, 236. Então, este aqui é o quociente e este aqui é o resto. Este aqui é o divisor e este aqui é o dividendo. Ao multiplicar o divisor e o quociente, pegando o produto e adicionando a ele o valor do resto, encontramos o dividendo. Professor, mas eu gostaria de continuar. Gostaria de continuar com essa divisão? Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis, para baixar, você vai seguir baixando o zero. Forma-se, então, o número 160 e tu faz a perguntinha. Porque tu baixou um algarismo, tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 22 dá pertinho de 160 sem passar? Você vai ver que 8 vezes 22 passa. Então, vamos ficar com 7. 7 vezes 22 é apenas 154. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 22 é 154. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer sem dificuldade que 160 menos 154 é igual a 6. Até porque 154 põe mais 6 dá 160. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Quando os algarismos acabam, a gente baixa o zero. Forma-se, então, o número 60. E a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 22 dá pertinho de 60 sem passar? Você vê que 3 vezes 22 dá 66. Só que passa. Não pode passar. Então, ficamos com 2 no quociente. Escrevo 2 bem aqui. 2 vezes 22 dá 44. Escrevo 44 aqui. E realizo uma subtração. 60 menos 44 é igual a 16. Dá para fazer completando. 44 mais 6 dá 50. 50 mais 10 dá 60. 6 mais 10 dá 16. Ok? Vou trazer esse 16 para cá. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, baixamos zero. Forma-se, então, 160 de novo. E a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 22 dá pertinho de 160 sem passar? Eu já sei que esse número vai ser o 7. Então, eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 22 dá 154. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Nós já sabemos que 160 menos 154 é igual a 6. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, baixamos o zero e forma-se o 60 de novo. Fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 22 dá pertinho de 60 sem passar? 3 vezes já passa, então ficamos com 2 de novo. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 22 dá 44. Escrevo bem aqui. E fazemos, então, uma continha de menos. 60 menos 44 é igual a 16. Perceba que se formos continuar, vamos baixar o zero, vamos fazer a pergunta e a resposta vai ser 7. E vamos continuar encontrando 7 e 2, 7 e 2, 7 e 2. Portanto, dizemos que o quociente da divisão de 236 por 22 é uma dízima periódica, corresponde a 10,72, 72, 72, 72, 72 e assim vai infinitamente. O quociente exato da divisão de 236 por 22 é uma dízima periódica, 10,72, 72, 72, 72, 72, 72 e assim vai para sempre. Agora, se tu tiver interessado no quociente e no resto, o quociente é 10 e o resto é 16. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Quer continuar praticando? Então divida aí, 312 por 11, quanto que dá? Deixe um comentário com a tua resposta, eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus